E aí galera, é nóis, é nóis aqui pescaria e ela, marido, mãe, viemos aqui arriscar a pesca em parque, vai pescar nesse canal aqui, eu mostro pra vocês. Mais tarde a gente vai aprender pescar no mar, pegar uns peixes da hora, vocês vão ver. É nóis. Você é sogra né, se não der azar. Plasqueira. Já cortei, Maíra. Quer queijo? Dá um queijinho aí? Já voltamos, toma. Olha a isca. Atividade né, não Ericão? Maridão. Lindão. Minha mãe fazendo selfie. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus, só nóis. Caramba hein Eric. Já já saiu aí. Já já saiu aí. Outro daquele? Outro? Um passarinho pra você. Outro filhotinho? Olha aí. Oh meu Deus do céu. Vou jogar na minha sogra. Já tava pra pintar com aquele. É mesmo né? É. Não, esse aí nós solta. Ah não. Muito pequenininho. Não, muito pequeno mãe. Não, pode não. Deixa ele viver aqui. Pode não? É muito pequenininho. Pode não. É um bagrinho de novo? É. Olha aí, fica da puta arma do serrão aqui ó. Seu lá da mãe. Se não for o mesmo eu não digo nada. Isso é doido é? Isso é maior tá. Só que esse aqui é diferente que ele não desencola o zanzol não. É. Ai que bonitinho. Solta aí. Solta neném. Aê. De volta. De volta pra sua, de volta pra minha terra. Coisinha mais linda. Olha, ferrãozinho. Ele tem ferrão sim aí, ó armadinho aí. Tem não. É, ele é arma mas acho que não tem veneno não. Não é igual o mandi não. Não. Que coisinha mais linda ele né. Ladrão de isca. Mais um pra comer a isca. Vou jogar na minha sogra. Ô véi. Ô gente. Tá bom. Tchau obrigado. Mãe o cardão passando aqui ó. Ó ó ó ó. Tá vendo ali? Não viu né. Não vi. Ele caiu aí ó. Caiu. Certo a mãe no meio do... Aqui ele aí ó. No meio do... Não mãe não foi uma mãe não. Não vi. Tchau. Aê. E lá vem ele ó a briga. Tchau. 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 Cê é louco. Não é? Pega aqui perto. Olha a cabeça ó. Só grata por cima. É. Olha essa. Ai ó esse aqui. Caramba. Lozinha né. A briga do donadinho. Toma troço. Cadê sua mãe agora? Olha isso aqui já. Esse já É danado Vem pra Paraty Pescar bagre Bagrinho Eita danado Tchau, obrigado Pegou pelas costas Chega mais perto Pode chegar perto Muito pequenininho O que é isso? Uma sardinha? É um bagrinho Sardinha mirim? Poxa, não é não O que é isso aí? É um bagrinho, né? É, chega aí Olha o tamanhinho Meu Deus do céu Tá bom, deixa eu soltar isso aqui Obrigado E estão aqui Firme e forte Só no bagrinho, não é não, marido? Só no bagrinho Aqui educando uns bagrinho Aqui em Paraty, Rio de Janeiro Só curtição Lasqueira Pisquinha, camarãozinho Chega aqui amanhã Vira aqui com a minha mão Camarãozinho Top Os peixes estão enchendo a barriga É difícil, viu? É só pegar a manhã do negócio aqui É só a diversão Estamos indo aí Só a diversão é a alegria, não é não? O importante é a diversão Com certeza O peixe é consequência O importante é nós estarmos Como é que o Rubens fala lá mesmo? É melhor um dia É melhor um dia Ruim de pesca Do que um dia bom trabalhando, não é isso? É melhor um dia ruim de pesca Que um dia bom trabalhar Bom de trabalho Uhul E é nóis Salve, ligado Eeeh, danado Agora deu para sair peixe, hein? O tubar grito Cara, é uma atrás do outro aqui, mano Só está roubando meus camarão Dezoito pau quilos para pescar E olha Você é louco, mano Quanto que é o preço do camarão? Dezoito pau, mano Caro, mano Vou pegar esses aqui, mano É foda Ai, Eric Você me mata de rir Chega aí Aqui, ó Obrigado Mais um Escapou? Escapou? Escapou Caramba Eita Você não vai poder fazer o fogo aí, tá? Pode não, irmão? Não, não pode não Ah, não, 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 não deixou Ah, não, não deixou Ah, não pescar Você pode pescar Ai, meu Deus Puxou, ele chamou Já pegou esquema, hein? É, mulher Olha lá Eu não acredito O que? Ó E vem brigando Olha lá, ó Deixa eu te falar Eu não acredito Que você vai lá de fora Para comer o peixe de acabele Vai comer, vai comer Vai comer, vai comer A prequisa vai pegar barba, mano É, eu vou lá Nossa, Tati, vamos pegar o arraia Essa linha não aguenta, não Coisa pra não te furar a mão, mano Ih, Tati, a linha não aguenta, não, Tati Isso aí é perigoso, hein? Arraia não aguenta É perigoso, não é? Arraia? É Tem que saber tirar É E o anzol, tem que ser qualquer um, moço? Se você pegar uma arraia Toma aí, ó Ô, o tatamoro do peixe está feito Agora não tem um Eu vou lá embaixo Para a gente comer esses peixes Porque eu estou com fome Vai, vai sim Ó nós aí, ó Salve Salve Para ti Marzão lindo Top Vira aqui, mãe Ó nós educando aí, ó Varinha na água, pá Tudo isso aí para pegar barba Dentro do mar Como é que pode, mano? Vários bagrinhos Daqui a pouco a gente mostra Dezoito pau Quilo do camarão Para pegar barba Para pegar barba Só de raiva eu vou fritar tudo Daqui a pouco eu mostro vocês Mas é brincadeira O lugar é top demais, ó Marcação para todo lado Deixa eu ver se pega lá no fundo Não tem sol, mas tem uma armada Não dá para pegar não A câmera é ruim Mas é nós aí Diversão garantida E é nós Estamos juntos Dá aquela força para o nosso canal A gente vai ver se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Dá um like e compartilha Isso aí Arreta o like aí para nós Já obrigado Já mordendo Rapaz, que isso Será que é um Está danado A briga está grande aí, hein Aqui só tem bagari Hoje é festa do bagari Tem dia que é festa do mandi Tem dia que é festa da curima Dia festa da sardela Mas hoje é festa do que, Eric? Do bagari No mar Marzão vai de Paraty Esse marido está zica Pescando até no mar Você é louco Ai meu Deus Está rolando aí Temperando o peixinho Para daqui a pouquinho Beleza, hein Olha que beleza Quase bom, peraí Às vezes eu vou pôr já Já Ih, amor Estou sentindo uma garoa Está sentindo o sininho? Hã? Eu estou Isso aí vai explodir se chover Eu largo tudo Não, meu Deus Não sobe agora não Deixa eu terminar os peixinhos Não é não? Isso aí, galera Esperar o frito sair Já voltando Temos mais um dia Um dia do que? De pesca, né? De pesca Muito top Marzão de Paraty Da hora Muito bom Curte nosso canal, galera Eu gole Tchau, obrigada Tchau, obrigada Obrigado.